Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Quinta-feira abençoada para você, mais um dia começa e estamos em comunhão pela nossa fé e devoção. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pai Eterno. Daqui a pouco você continua acompanhando o jogo de perguntas e respostas que nós realizamos com duas devotas na obra do novo santuário. E para começar o programa de hoje tem mais uma dúvida esclarecida do quadro Você Sabia? Toda a celebração da Eucaristia começa com a procissão de entrada. Sobre este rito da missa a gente fica mais informado com a reportagem da Thalita Carvalho. Sabemos que as missas geralmente se iniciam com a procissão de entrada. O rito é antigo e acontecia quando esse momento era muito solene e a procissão era feita quase sempre de uma igreja para outra. O principal objetivo da procissão é lembrar os fiéis de que todos são peregrinos neste mundo a caminho da Casa do Pai. Uma fila é formada e algumas pessoas vão caminhando até o altar. Primeiro nas missas solenes a gente usa incenso, então o incenso vai na frente. Depois vem a cruz. Um pouquinho atrás da cruz, velas. Depois vem leitores, os ministros extraordinários da comunhão. Depois vem o acólito com o livro do evangeliário. Ou se tiver presente um diácono, é o diácono que carrega o evangeliário. E depois vem o celebrante principal, o presidente, o padre. Ou então se tiver o bispo, dois acólitos atrás do bispo. Padre, o senhor explicou agora há pouco que na procissão de entrada, na missa solene, o incenso vem primeiro e em seguida o crucifixo. Em missas que não são solenes, quem vem primeiro é o crucifixo. Qual o motivo, a explicação do crucifixo sempre vir à frente da procissão? A missa é o sacrifício de Cristo. Então, a cruz vai na frente já para dar o sentido de que nós vamos indo para o sacrifício de Cristo, a sua entrega total na cruz. O altar é a cruz de Cristo, onde a gente celebra o mistério da sua paixão e ressurreição. Durante a procissão de entrada, a Assembleia deve ficar de pé e isto significa que todos são acolhidos por Deus durante aquela celebração. A procissão é acompanhada pelo canto de entrada, que convida os fiéis para a unidade e alegria de participar da Santa Missa. Padre, para a gente finalizar então, pode haver missa sem a procissão de entrada ou é obrigatório toda missa ter a procissão? Como que é isso? Durante a semana, uma missa simples, a gente já pode estar em volta do altar para celebrar, não precisa da procissão, já estamos ali. Uma missa mais tranquila, mais familiar, mas nas missas solenes, nas missas dominicais, na missa paroquial, essa missa é a missa da paróquia, a missa da comunidade, onde se reza por todo o povo cristão, então ali é bom cuidar bem da procissão de entrada. Está quase no fim o nosso Kiss na obra do Novo Santuário. Você acompanha agora as últimas perguntas do nosso jogo. Duas devotas que foram selecionadas no Facebook oficial do Padre Robson para participar dessa competição de muita fé e devoção. Olá, bom dia filhos e filhas do Pai Eterno que acompanham o nosso programa aqui no quadro Mãos à Obra, onde acontece o Quiz, o jogo de perguntas e respostas diretamente do canteiro de obras do Novo Santuário. Nossas participantes, a Juliara e a Helena, estão aí participando e respondendo perguntas referentes à obra do Novo Santuário. Hoje são mais quatro perguntas. O placar agora está 3 a 1. 3 a 1, 3 Juliara, 1 a Dona Helena. Mas eu tenho certeza que agora vocês vão acertar mais perguntas ainda, porque vocês estão por dentro do que está acontecendo aqui, não é? Como quem começa respondendo, a última pergunta foi para a Juliara, agora a Dona Helena. A senhora pode escolher um envelope. Número 9? Isso. A pergunta é, quantas lajes já foram construídas no Novo Santuário? Letra A, 3. Letra B, 2. Letra C, 1. Letra A, 3. Letra B, 2. Letra C, 1. Quantas lajes foram construídas no Novo Santuário até agora? Só uma laje. Só uma? Não foi só uma? Deixa eu ver. Só uma? Tem certeza? Sim. Letra C, 1. Aham. Foi só a primeira ou é isso? Resposta exata. Uma laje, isso mesmo. Foi a laje que cobre o subterro, né? Próxima pergunta para a Juliara. São três envelopes, pode escolher o seu. Juliara, você sabe que um dos maiores sinos do mundo vai estar aqui no Novo Santuário do Divino Pai Eterno. Então eu quero saber em que país os sinos do Novo Santuário estão sendo fabricados? Em que país eles serão fabricados? Letra A, Brasil. Letra B, Roma. Letra C, Polônia. Polônia. Exi, Maria. É, país do Papa João Paulo II, ele comentou explicando a respeito dos sinos também. Memória boa, hein? Deu até detalhes. Olha só, será que está certa? Exata. Letra C, Polônia? Polônia. Resposta exata. Isso mesmo. No momento está quatro para a Juliara, dois para a Dona Helena. Temos mais duas perguntas. Pode escolher. Pode ser a letra... Seis ou dez? Seis. Seis. Para que servem o ossário e cinerário? Aquela parte do subterro. Letra A, é um local onde será um museu? Letra B, é um depósito de ossos e cinzas? Letra C, é o local onde ficará as lojinhas do novo santuário? Letra B. Letra B, é um depósito de ossos e cinzas? Se lembra bem da explicação? Isso mesmo. Então, é resposta exata. Letra B. Vou fazer aqui, então, a última pergunta para a Juliara. Questão de número dez. Vou abrir o envelope. Vamos ver se ela vai conseguir fechar com 100% de aproveitamento, hein? Juliara, quantos pilares terá o complexo do novo santuário? Letra A, 169? Letra B, 450? Ou letra C, 473? Letra C, 473 pilares. C, 473 pilares terá todo o complexo do novo santuário? Correto. Resposta correta. Isso aí. A Juliara venceu, então, pelo placar de 5 a 3. Aproveitamento 100%, acertou tudo. Parabéns. Obrigada. É isso aí, pessoal. O quiz, o jogo de perguntas e respostas, por hoje fica aqui. Mas, amanhã, tem mais um pouco, nós vamos conhecer um pouco mais da história de devoção das nossas duas participantes. Até lá, pessoal. Até lá para vocês em casa e até lá para vocês também. Tchau. Tchau. Sou operário do Pai Eterno Coloco a minha fé em ação Eu vou fazer a minha parte Pra avançar a construção Só depende de nós Estender as mãos ao Pai Estender as mãos ao Pai Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno Simão e Américo se dedicam à vida missionária com afinco O trabalho é levar o amor do Pai Eterno a quem vive um momento difícil Eles vão onde for preciso A missão exige preparo, que vem da comunhão e da palavra Primeiramente, vem da nossa preparação espiritual Automaticamente, nós que estamos na missão, nós necessitamos de ter um abastecimento Então, é frequentar a missa diária As orações devocionais Sempre estar Tendo oportunidade de estar diante de Deus Para estar Como se diz, né? Abastecendo da graça de Deus Para a gente ser canal de graça Na vida das pessoas O Américo já passou por um momento muito complicado E que acabou sendo um divisor de águas Na vida dele Há 12 anos, sofreu um derrame O processo de recuperação foi feito no hospital da Vila São Cotolengo, em Trindade Depois da minha reabilitação Que eu fui decidir pela vida missionária Hoje eles vão rezar na casa de uma pessoa que passa por um problema de saúde Eu fui junto para acompanhar esta missão deles A visita de oração é na casa da Maria de Lourdes A nossa chegada é sempre A gente entende que Quando a pessoa solicita uma visita Automaticamente, ela está passando por um problema Seja de saúde, emocional, física, psicológica, né? Seja do que for Essa pessoa, ela está carente de algo, né? Ela viveu momentos difíceis por causa da depressão A partir da visita dele Que eu procurei Ele veio E aí a gente começou Ele começou a fazer oração para mim E eu comecei a participar de grupo E de oração individual, né? E aí Deus foi me curando E em maio do ano passado Eu já estava curada A atitude missionária deve ser guiada pela mansidão Anunciar a boa nova é anunciar a paz E é isso que eles fazem Levam a paz do Evangelho ao coração das pessoas Coloca agora tudo diante de Jesus Nós pedimos que Deus possa sim estar Andando à frente dessa situação Divino Pai Eterno Que o Pai Eterno conceda muitas alegrias e realizações ao seu dia E que continuemos unidos pela oração, participação e comunhão de irmãos Amanhã tem mais uma edição do programa Pai Eterno E a gente se encontra novamente Um abração Fique com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto